Oi gente, tudo bem? Tô de volta com vocês, eu sou Thalita Lombardi com mais um vídeo sobre negócios, vamos lá? Bom, depois de uma enquete que eu fiz no Facebook, vi uma demanda muito legal da galera querer entender um pouco sobre palestra. Bom, primeiro espaço de palestras e um pouco do perfil dos palestrantes que temos aqui no Brasil e um pouco de como conduzir essa primeira palestra é o que a gente vai discutir hoje. Vem comigo! Bom, primeiro eu vou falar os tipos de palestrante que eu conheço e isso vai dar um pouco de noção de onde você se encaixa. Então eu vejo que tem mais ou menos três tipos, tá? Primeiro tipo é aquela pessoa que fez algo relevante na vida e as pessoas começam a ficar curiosas para entender como ela chegou até esse ponto. Então ela vai lá e vai compartilhar esse conhecimento, vai ser uma grande mentoria e massa, digamos assim. As pessoas vão falar um pouco de como elas conseguiram chegar lá e as pessoas vão consumir essa inspiração e alguns exemplos, obviamente, para seguir. Um segundo caso são os especialistas, pessoas que estudam diversos temas para que ele possa compartilhar esse tema que ele estudou. Eu sou, por exemplo, uma especialista em startups e eu sou uma pessoa de negócios que trabalha 15 anos com isso. Então eu consigo andar um pouco nas duas coisas. E a gente tem um terceiro tipo, né, que não é o que a gente vai abordar hoje, que são aqueles que não tem nenhuma coisa nem outra, né? Que eles gostam de falar em público e que as pessoas consomem isso também. Mas vamos voltar e focar nos dois primeiros que é o que a gente tem a ver. Só para vocês entenderem um pouco de ética nesse meio. Eu, por exemplo, já me chamaram diversas vezes para fazer uma palestra de como começar uma startup. Aí eu falei, bom, eu não tenho como fazer essa palestra porque eu nunca comecei uma. A gente tem que saber quais são as nossas limitações. Não é porque um lugar me chamou ou quer me pagar que eu vou fazer isso. Pelo menos eu não faço. Então eu falo assim, não, vamos falar um pouco sobre vendas, vamos falar sobre startups no Brasil. Porque esse eu tenho a habilidade de falar. Startups no Brasil eu sou estudiosa, né? Então eu tenho um blog sobre isso, eu conheço diversos exemplos, eu posso compartilhar esse conhecimento com as pessoas. E aí quando a gente fala de vendas, cara, eu abraço, né? Porque eu trabalho há 15 anos com isso, já fiz ebook, já fiz curso. Eu fiz um monte de coisa baseada na minha história. Eu já vendi muito para muita gente e de todo tipo de nível, era dentro de uma empresa. Então eu sempre fui intraempreendedora, além de ser empreendedora. Então eu tenho diversos temas. E aí você pensa, onde que eu me encaixo no meio disso tudo? Como que eu vou passar essa experiência para o público? Como que eu vou dizer para eles que eles podem confiar no que é que eu estou falando? Tá? Então essa é uma coisa para você poder falar logo no comecinho da palestra. Como que a gente transforma essa palestra em uma coisa legal? Primeira coisa é você fazer uma apresentação sua pequena. E aí se você for a uma palestra só sua, você tem mais tempo de se apresentar. Se for a uma palestra que vai ser uma noite, a Thalita no bar de hoje vai falar com vocês uma hora. Cara, você pode usar 10 minutinhos ali para poder se apresentar um pouco mais, inspirar um pouco mais com a sua história, antes de você entrar realmente no que você vai falar. Ou então é aquele outro caso que são vários palestrantes no dia só e você tem que fazer uma coisa muito dinâmica. Então eu acho que 5 minutinhos é o suficiente para você se apresentar, para você passar alguma coisa legal para a galera. Ok? E aí você subiu no palco, se apresentou um pouco, se está um pouco nervoso. A melhor forma de você melhorar esse nervosismo é você falar alguma coisa legal, alguma coisa engraçada e compartilhar alguma coisa. Você pode até compartilhar. Gente, eu estou muito nervoso. Mas passa um pouco de insegurança. Então você pode ter algumas cartas na manga de quebra-gelo. O que é uma coisa legal sua que você sempre compartilha e que as pessoas podem gostar? Então você pode ter duas ou três ideias disso. Porque, claro, se você for fazer uma palestra e a mesma pessoa vai te assistir, ela vai ver que você já falou aquilo da outra vez. Então tem algumas cartas na manga para você começar a interação com essa galera. Aí viemos para a parte de slides. Cara, a gente pode ter muitos slides. Isso não é um problema, tá? O importante é que você não passe a palestra inteira lendo. Eu, por exemplo, quando eu vou falar alguma coisa que é contextual, que tem lá um significado, eu leio. Eu falo assim, gente, vamos ler comigo? Eu tento interagir o tempo inteiro para que as pessoas possam acompanhar onde eu estou. Para mim, o slide é muito importante. Vocês já perceberam que eu falo muito, né? Então a pessoa aqui fica confusa. Então quando eu coloco os tópicos é para eu poder saber quais são os tópicos que eu vou seguir. E para mim poder manter uma linha de raciocínio dentro do que eu estou falando. E isso acontece muito, a gente se perder, tá? Então, por quê? O que acontece isso comigo? Eu me perco porque minhas palestras não são iguais. Tem gente que tem a mesma palestra, que é quadradinha lá e ela segue diversas vezes com a mesma palestra nos lugares. O que não é meu caso. E que eu digo o seguinte, se você é um palestrante, quer ser um palestrante, tudo bem você ter a mesma palestra, mas você não pode conduzir da mesma forma. Uma coisa que é importante a gente aprender logo no começo é quem é o público que está assistindo a gente. Uma coisa é, você vai dar uma palestra para universitários, outra coisa é dar palestra para empreendedores. Você tem que entender o nível de conversa que você vai ter com essas pessoas, para que elas possam sair dali com alguma coisa real. Então, não tenta fazer a mesma palestra em todos os lugares, tenta trazer um pouco de maturidade nessa sua nova jornada de palestrante. É muito legal ser palestrante, eu adoro muito, é uma das coisas que mais me dá prazer hoje, mas eu tenho cada vez mais responsabilidade, porque cada vez o público é mais difícil, ou então são mais pessoas, e interagir com essas pessoas é bem complicado. Então, uma experiência que essa pessoa quer ter, que esse público quer ter, é a experiência all to all. Online para offline. Eu sempre brinco que eu sou melhor offline do que online, porque online eu sou péssima, eu não consigo responder todo mundo, enfim. Mas, o que você pode trazer de expectativa de antes, que as pessoas vão poder falar com você antes, interagir com você, para na hora ela ver que realmente você é aquilo tudo, e no final, depois, você pedir para compartilhar com o hashtag que é seu. Então, vamos lá. Hashtag menina executiva, a galera coloca. Às vezes, quando eu estou no lugar, eu falo hashtag Thalita em São Paulo. Eu começo a fazer hashtags de acordo com o lugar que eu estou. É uma experiência totalmente online para offline, que é muito importante, porque nos dias de hoje, por mais que a gente tenha começado a ser palestrante muito tempo atrás, as pessoas consomem na internet as coisas. Então, elas vão buscar quem são vocês, elas vão buscar tudo isso, para que elas tenham certeza que aquela palestra vai ser uma coisa legal. E a última dica de hoje, dessa questão de palestra, é você trazer alguma coisa realmente relevante para essa pessoa. Então, você tem que ativar ela de alguma forma. Então, por exemplo, aí quando eu falo startups no Brasil, eu falo, ah, vocês vão precisar fazer uma startup, mas vocês precisam consumir nossas startups. Então, eu deixo uma tarefa de casa para todo mundo, eu deixo uma coisa real para as pessoas. Quando eu falo de vendas, vamos lá, explorem vocês, como vocês fazem o e-mail de apresentação. Então, você sempre tem que deixar um gatilho, para que as pessoas se sintam motivadas a fazer alguma coisa, após a sua palestra. Ok? E para finalizar, eu quero mostrar meus presentinhos da semana, eu estou me achando, ó, ai, quase caiu. Eu ganhei esse livro de inovação natural, valeu, eu vou botar o link aqui embaixo. Eu ganhei o DVD de Claudinha Leite, adorei. E ganhei também um chocolatinho do Calcão Show. Eu vou colocar o link para vocês, de como vocês conseguem mandar os adesivos. Eu tenho um adesivo novo essa semana, 9,9 táxi, que eu visitei o escritório deles. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu estou muito feliz com esse projeto, então, dá um like aqui embaixo, compartilha com a galera, e me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. E é isso, galera. Brigadu! Beijo! Tchau, tchau.